E eu reservei uns momentos Pra refletir sobre umas fitas que eu não compreendo Muitos sofridos se contentam com tudo Enquanto muitos mesmo conto do andar expondo por aí muita dor e lamento Eu nem entendo, as vezes nem aguento e me arrependo De ter causado dores e tormentos A cobrança veio a cavalos, hoje eu entendo De ter fugido o meu destino sem chance, acabei caindo lá dentro Encarcerado, só mais um detento A dor destruiu minha estrutura por dentro Sente na pele todo o sofrimento E hoje sim, e hoje sim eu entendo Tá bagunçado com os meus pensamentos Mexeu com a mente de mais um guerreiro Danificando os meus pensamentos, sentimentos Agora eu tô de volta, cheque mate, hora da vitória Fortalecido ao longo da trajetória Enquanto vários por aí não aguardem da minha derrota Oh glória, pelo amor de Deus Jesus Cadê a minha luz? Devolve a minha cruz Porque de um dia pra cá só escuridão não seduz E mesmo tudo apagado Ainda assim vemos a luz, né? Me encontro travado numas parada Coração calculava enquanto a mente calculava Situações complicadas que eu me encontrava Poucos entendem, mano, mas isso me machucava Um grande conflito entre o amor e o ódio Ninguém aguenta, mano, mas na guerra eu faço o que eu posso Na guerra eu vou até onde que eu posso Na guerra eu faço o que eu posso Pelo amor de Deus Jesus Cadê a nossa luz? Devolve a nossa cruz Porque de um dia pra cá só escuridão não seduz Mas mesmo tudo apagado Ainda assim vemos a luz Mas pelo amor de Deus Jesus Cadê a nossa luz? Devolve a nossa cruz Porque de um dia pra cá só escuridão não seduz Mas mesmo tudo apagado Ainda assim vemos a luz Ainda a luz A luz A luz A luz A luz Tchau, tchau.